Essa é Lu, ela tem cabelos bem grandes e crespos, que se chama Toy, igual a molinha do cabelo. Eles dois são grandes amigos e adoram brincar de pega-pega, de pular corda, de tudo que envolve o movimento. Algumas amigas de Lu acham ele lindo e outras fazem piadinhas bem sem graça que não se deve fazer. Quando Lu escuta essas piadinhas, ela fica tão triste, tão sem graça, que um dia virou para Toy e disse Toy, você é um cabelo ruim. Quando Toy ouviu isso, ele ficou tão triste que resolveu pegar essas coisas, colocar na mochila e foi embora. Lu ficou sozinha e careca. Lu ficou desesperada. Saiu procurando a sua avó Flor, que sabia como cuidar de Toy, porque ela sabia fazer penteados maravilhosos que ela aprendeu em Angola. A avó Flor mostrou que todos os cabelos são lindos e que o cabelo crespo é maravilhoso. Toy ensinou que você pode enfeitar com tererês, com conchinhas, lacinhos, usar solto ou usar trançado e resolveu fazer lindos cocóis na cabeça de Lu. Quando Toy viu isso, ficou cheio de vontade de ser enfeitado também. Toy, você é lindo, me desculpa. Volte para mim. Vamos ser amigos e brincar bastante. E Toy abraçou a menina enquanto juraram nunca mais se separar. Tv é!